Muitos presentes que nós vamos entregar para a cidade e uma programação toda especial lá na Praça Maria Aragão. E a fachada fica um mês inteiro decorada, com os azulejos e uma homenagem às muitas identidades de São Luís. E o JTM1 fica por aqui para rever as nossas reportagens. É só acessar o Globoplay. Uma boa tarde para você. Obrigada pela sua audiência, pela sua credibilidade aqui com a gente. A gente trabalha para isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho